Olá pessoal, eu tô com a Mariana aqui que vai falar um pouquinho do projeto maravilhoso aqui ó Uma peruca pode gerar um grande sorriso e ela vai contar pra gente como funciona Hoje a gente tá aqui na aldeia do Jaraguá com a etnia Tupi-Gurani E eles fizeram doações já, conta pra gente como é que foi hoje Tá aqui, hoje a gente teve duas meninas que fizeram a doação Na verdade a gente trouxe a estrutura do banco de perucas móvel pra fazer essa ação social aqui na aldeia Oferecendo corte de cabelo pras pessoas que moram aqui Então o Cabelegria a gente faz ação de arrecadação de cabelo, confecção de perucas e entrega dessas perucas Mas o foco aqui não era doação, era realmente só oferecer um corte de cabelo pros moradores Mas olha só que surpresa, tivemos duas doações Muito lindo, parabéns E quem quiser conhecer tem o Instagram de vocês Tem o Instagram, cabelegria, e o nosso site que é cabelegria.org Legal, maravilha